Shalom, eu sou a Silvana Mara, bem-vindo ao Desafio 40 Dias para que você encontre o seu eu autêntico, o seu eu verdadeiro. Hoje nós estamos no nosso 31º dia, dia 31, e na nossa devocional de hoje, nesse desafio de 40 dias devocionais, nós vamos estar falando sobre a característica de ajudar. Até aqui nós vimos várias características do seu eu verdadeiro, ontem nós falamos da compaixão, mas agora, nesta semana, nós vamos focar nas características do fazer, porque você é quem é, você faz o que faz. O nosso fazer faz parte da nossa identidade, nós fazemos em função de quem somos. Então, esta semana, porque você é criado a imagem e semelhança de Deus, o seu eu verdadeiro é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você está fundido com o Espírito Santo, você e o Espírito Santo são uma só pessoa, no Espírito. Então, uma das características do Espírito Santo é ajudador. Então, esta semana, nós vamos focar na característica nossa de servos, de servas, de ajudar, de sermos parceiros uns dos outros, de ter perseverança na jornada, de priorizar a prioridade, saber dar prioridade e ter disposição. Então, esses são os tópicos que nós vamos estar abordando por esses dias. Hoje, nós vamos estar falando do fazer no sentido de respeitar. Gente, uma das coisas principais na nossa vida, quando nós estamos trabalhando com o nosso eu autêntico, com o nosso Espírito, o nosso Espírito, quem nós somos de verdade, respeita autoridades. A palavra que eu quero ler para você está em 1 Pedro 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer seja rei, como superior, aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, fazendo o bem, tapez a boca, a ignorância dos homens insensatos e perversos, e andemos como livres, como não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro 2. Então, nós vimos que mostrar compaixão é similar a respeito. Se eu tenho compaixão das pessoas, das coisas que eu vou fazer ao demonstrar compaixão, é demonstrar respeito por esta pessoa. Sem a habilidade de respeitar os direitos da outra pessoa, as opiniões diferentes da sua, as diferenças. Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual a você, ele tinha feito um e duplicado, multiplicado. Ele não quer todo mundo igual a você, ele não quer você igual a todo mundo. Então, aonde a gente chega, nós não podemos querer fazer que as pessoas fiquem igual a nós. Nós somos uma bagunça. Nossa vida é uma bagunça. Muitas vezes a vida está badernada, está uma merda. E a gente quer conformar o marido, que o marido seja igual a gente. A gente quer quebrar o espírito dos filhos, fazendo o espírito, o filho ficar igual a gente. Isso vale para homem e mulher. Se está na liderança da igreja, você vai batendo, batendo, batendo no crente, para que ele fique igual a você. É complicado. Ai Silvano, como você sabe que a gente faz isso? Porque eu fiz. Eu fui líder muitos anos em igreja. O problema é esse. A gente não funcionar em compaixão e não respeitar o outro. Aonde a gente chega, a gente quer moldar as pessoas para que elas fiquem como nós. Cópia de cópia. Maravilhoso seria se nós já estivéssemos vivendo uma vida no espírito. E pudéssemos falar como Paulo. Ser de meus imitadores, como eu sei o de Jesus Cristo. Ai eu te dou um desconto, meu irmão. Ai eu te dou um desconto, minha irmã. Das pessoas te imitar porque você está andando em espírito e eles são agora desafiados a andar em espírito como você anda em espírito e não está satisfazendo a obra da tua carne. Tirou isso? Larga a mão de querer conformar as pessoas à tua imagem e à tua semelhança. Nós precisamos respeitar. Então faz parte. Eu lido com gente de todas as caminhadas. Eu tenho amigos que são espíritas. Eu tenho amigos do candomblé. Tenho parentes do candomblé. Eu concordo com tudo que eles fazem? Não. Claro que eu não concordo. Mas também não vou entrar em confusão. Não vou ficar confrontando. Porque conversão é um assunto de revelação. É o Espírito Santo que revela Cristo no coração da pessoa. Então eu não tenho que ficar batendo boca. Eu não tenho que ficar fiando Jesus goela abaixo de ninguém. Eu prego, proclamo a palavra tanto com a vida quanto em palavras. E aguardo em oração pela pessoa em intercessão para que ela converta. Não fico gastando meu tempo. Quando eu vejo que o negócio pisando e vai pular de bate-boca eu saio fora. Eu concordo com tudo que a pessoa fala. Não, você está certo. Você está certo? E ele sabe que eu não estou concordando. Mas também não ferrou. Se Deus não convencer uma pessoa, quem sou eu? Não vou perder meu tempo. Então se nós estamos andando em compaixão. Nos colocando no lugar do outro. Automaticamente nós vamos ter respeito pelo outro. E é respeitar as opções da pessoa. A opção sexual da pessoa. A gente pode não concordar. Mas vamos respeitar sim. Até que Cristo seja iluminado naquele coração. E vamos continuar orando para que Cristo seja revelado na mente daquela pessoa. Se você quer ser respeitado. Mostra respeito pelos outros. É por isso que a gente está vivendo essa baderna aí fora. Ninguém respeita ninguém. Querem que a gente fale o que eles querem ouvir. Mas eles não querem ouvir o que a gente quer falar. Por quê? Porque não respeitam a liberdade do crente. Não respeitam a liberdade do cristão. O mundo aí fora. O pecado aí fora. Que é botar uma mordaça. Conseguiu de certa forma. Pôr uma mordaça na boca de muita gente. Para que nós não manifestemos a nossa fé. E não denunciemos o pecado. Mas denunciar o pecado. Não é você enfiar o dedo dentro do olho do outro. E falar que você está em pecado. Vai ficar enfiando de ponta cabeça. Não. É você dizer. Olha tem um pai que te ama. Tem um irmão que morreu por você. Você é a imagem e semelhança de Deus. É em respeito que nós ganhamos as vidas para Jesus. As pessoas que não tem capacidade. São incapazes de respeitar as outras. Essas pessoas jamais serão honradas. Você quer ser honrado? Comece a respeitar a opinião dos outros. Isso se chama tolerância. Eu fui treinado para o campo missionário. Nós missionários. Nós aprendemos a ter tolerância e respeito com diversidade de opiniões. As pessoas falam missionário é maluco. Não. Nós nos treinamos. Nós abrimos mão dos nossos quereres. Do nosso gosto. Do nosso achômetro. Para achar Cristo. E mostrar Cristo para quem está perdido. Respeite. Respeite. Aprenda. Quer viver bem com a sua família. Quer viver bem com as pessoas ao seu redor. Aprenda a respeitar. Você não é obrigado a concordar. Concordar é uma coisa. Respeitar é outra. E no mais irmão. Foge de confusão. Foge irmã de confusão. Quando Pedro aqui nos fala para mostrarmos respeito. Ele está falando para nós honrarmos as pessoas. Nós não podemos exigir que as pessoas nos respeitem. Apenas dando ordem. Dizendo eu sou autoridade sobre a sua vida. Como eu vejo muito pastor falar aí. Como eu vejo muito obreiro falar. E jogando praga. Jogando praga. Maldição em cima de quem não os respeita. Jesus não fez isso. Se Jesus fez. Eu faço. Mas que momento você viu Jesus jogando praga. Em cima de alguém que não o respeitou. Ou falando. Caia fogo do céu e consome. Se Jesus tivesse mandado cair fogo do céu. Em cima da multidão ali. Que queria apedrejá-lo. Não tinha sobrado um. Mas Jesus não fez isso. Se Jesus não fez eu não faço. Se Jesus fez eu faço. Beleza? Então. Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso irmão modelo. E é ele que nós temos que imitar. E Jesus mostrou respeito. Ele mostrou respeito por Madalena. Mostrou respeito por Lázaro. Mostrou respeito pelas mulheres. Mostrou respeito pelas crianças. Mostrou respeito pelos homens. Mostrou respeito pela humanidade perdida. Sendo ele Deus. E ele habita dentro de você. E faz parte do seu eu verdadeiro. Então. Deixe ele vir à tona. Através de você. Falar que eu concordo com tudo que o governo faz. Não concordo. Falar que eu concordo com a loucurada. Que o Brasil está vivendo. Esse caos. De não saber quem que manda em quem. Eu também não concordo. Mas há uma outra forma. De demonstrar respeito. A gente respeita. E ora para Deus. Botar a mãozona de poder dele em cima dessa situação. E julgar entre nós. E o ímpio. E o iníquo. Beleza? Então nós precisamos aprender o que? A respeitar o outro. Essa semana nós vamos falar dessa habilidade que nós temos de exercer. De andar em justiça no meio dos homens. Porque isso faz parte de quem você é de verdade. Etapas para a ação. Você vai pegar a sua caneta. Seu lápis. Ah! Achou que eu ia falar do dedo. Não vou falar agora de dar o like não. Deixa. Etapas de ação. Número 1. O que você pode fazer hoje. Para homenagear alguém. Alguém que tem uma certa autoridade sobre a sua vida. O que você pode fazer para homenagear essa pessoa. Número 1. Número 2. Até que ponto você impõe respeito? Até que ponto você impõe respeito? Você é um líder que outras pessoas procuram por você? Três. Por que você é respeitoso? Por que você respeita as pessoas? Agora, como que essas pessoas retornam esse respeito para você? Ok? Só isso. Vamos orar? E agora você pode deixar seu gostei. Vai lá no pé do vídeo e deixa seu gostei. Pai, em nome de Jesus, eu oro por meu irmão, pela minha irmã que está nesse desafio de trazer à tona o seu eu verdadeiro. E eu oro, Senhor, que o Senhor ajude meu irmão, a minha irmã, na sua dificuldade, às vezes, de ter tolerância, de ser mais tolerante com pessoas que pensam diferente, que têm uma visão diferente, um background, Senhor, religioso diferente. Ensina, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, a andar em respeito com autoridades no governo, com as autoridades locais, com autoridades dentro da igreja, mas também no dia a dia, na comunhão, na repartir do pão com outras pessoas. Esta é a minha oração pelo meu irmão, pela minha irmã hoje, que o respeito venha de dentro, venha do Espírito e qualquer um que tiver contato com o meu irmão, com a minha irmã, se sintam honrados de estar na presença de um representante, de um embaixador, de uma embaixatriz do Reino dos Céus. Esta é a minha oração hoje, Senhor, pelos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem com Deus, a gente se vê aqui e até a próxima.